Pega o mais bagunceiro da sala ao contrário, o mais bagunceiro ao contrário, pega o Vitório! Pega o mais bagunceiro da sala ao contrário, o mais bagunceiro ao contrário, o mais bagunceiro ao contrário, o mais bagunceiro ao contrário, pega o Vitório! Pega o mais bagunceiro ao contrário, 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 o Este é o meu sol de nome e tu E o teu mundo cresceu, só me adorou E o teu Deus que eu estou dançando, o Pátria amada E os filhos desse sol é sua, eu não é títio, Pátria amada, é assim E o teu Deus que eu estou dançando, o Pátria amada E o teu Deus que eu estou dançando, já me adorou Nós temos corão da América, iluminada o sol e do amor. Lúvia terra, nós da vida. Dentro dos anos, dentro dos campos, dentro das cores. Nossos morantes, quem mais vira? Nós só lhe damos, nascemos mais amores. Ó Pátria, nós temos o maior salve e salve. Brasil de novo e quer que seja assim, o lar da luta sempre é ser esperado. E de novo e de novo e de novo, mas o futuro e bom é o passado. A ser que se a justiça prova forte, venha a sofrer o teu na morte e a tua. A ser que se a justiça prova forte, venha a sofrer o teu na morte e a tua. E de novo e de novo, mas o Brasil, pátria amada, dos filhos e de novo, mas o mundo antigo, pátria amada, Brasil. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto